E aí, vamos voar? Dá uma olhada aqui ó, vamosvoar.net Pois é, estamos aqui no mesmo local onde estamos gravando também o programa de rapel E se você que acompanha o programa Putz Grilo em qualquer lugar da Baixada Santista Ou que tá acompanhando a gente pela internet, pelo mundo todo, tiver coragem Entre agora mesmo no nosso Facebook e fala, eu tenho coragem e quero voar Tô aqui ao lado do Marcão, que é um dos responsáveis pelo vamosvoar.net Tá aqui o galera com o Palagraidas, dia 17 de novembro Tendo vento, a condição está no ideal, podem vir, vocês vão curtir Sem igual, tá bom? É só chegar aqui, vamos voar, Guarujá, é tudo de bom, vamos nessa Acompanhando alguns vídeos aí que tem no site, inclusive pra você ter uma ideia Então vou sortear 5 pessoas também que tá acompanhando a gente agora Participando da promoção, tá bom? Pra poder então voar junto com a gente aqui Junto com a galera do Vamos Voar, beleza? Fechou então? 17 de novembro é nóis Então, fechou, aguardamos vocês, vambora E aí, vamos voar? Participe! E aí E aí